As queimadas ainda são vistas por aí, mas durante o dia a queima da palha de cana-de-açúcar é proibida. Aliás, até para fazer a queima no período noturno, os proprietários rurais devem apresentar junto à CETESB uma planilha com o planejamento para execução do serviço. Para esse ano foram concedidas 1.342 autorizações pela CETESB. A baixa umidade do ar é um agravante para a saúde da população e nessa semana, na terça-feira, chegou a 20%, ficando totalmente proibida a queimada, mesmo quem tinha autorização. O gráfico aponta para o aumento nas queimadas em todo o estado. O gerente da agência da CETESB, em Barretos, informa que o órgão está atento ao cumprimento da legislação devido à agravante que alonga a estiagem. A situação preocupa bastante porque nós temos a unidade baixa relativa ao ar, né? E, formando com isso, nós temos dados da Secretaria do Meio Ambiente que mostram que esse ano a quantidade de queimadas, seja urbana, seja rural, seja incêndios florestais, está mais do que o dobro com a ação no ano passado. Com relação às autorizações para as queimadas, mesmo com o planejamento, ela pode ser suspensa? Ela vai ser suspensa a partir do momento em que a umidade relativa do ar para atingir índices menores que 20%. Mas eu queria ressaltar que todo aquele trabalho do protocolo de redução, nós tivemos uma efetividade muito grande na redução de queimadas. Para se ter uma ideia, em 2010, nós autorizamos quase 6 mil queimadas na região de Barretos. Esse ano, um pouco mais de mil queimadas. Ou seja, houve uma redução de mais de 80% das autorizações emitidas pela Secretaria do Meio Ambiente. Isso aí também se deve à mecanização? É, esse é o protocolo que foi assinado para avançar a mecanização. Nós tínhamos cerca de 700 colheitadeiras no Estado de São Paulo em 2006, 2007. Hoje temos mais de 3 mil colhedoras no Estado de São Paulo fazendo a função da colheita que a gente chama de mecânica. E com relação às queimadas durante o período de urnas, é proibido? As queimadas estão proibidas das 6 da manhã às 20 horas, em qualquer situação. Das 20 às 6 da manhã, elas são autorizáveis só mediante um planejamento que a empresa tem que apresentar à Secretaria do Meio Ambiente. Até o dia 2 de abril, e aí consolidado o plano se aprovando, ela pode somente, nesse caso, mediante autorização e em condições climáticas favoráveis, executar a queima. Caso contrário, incorre um infrator no programa de muda? É, caso contrário, qualquer incêndio, seja de florestal ou de palha de cana, será objeto de autuação gravíssima. Ou seja, variando de 5.001 até 10.000 fespes. A CETESB, Agência Barretos, atende pelo telefone 3322 2655, em horário comercial, e no plantão 0800 1135 60.